Olá você, boa tarde, hora da família, tá vendo? Padre Marcos, aqui ao vivo com você, com a sua casa, no seu estabelecimento, onde você estiver, Deus também está. Nessa quinta-feira, irmãos e irmãs, eu tenho a alegria de poder, junto com você, mergulhar no coração de Jesus, onde eu quero colocar a sua intenção, o seu clamor junto com o Padre Marcos, colocar no coração desse nosso Deus, que ama o seu povo, viu? Que coisa linda! Pois é, então por isso, irmão, sem perder tempo, estamos aqui, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Vamos clamar o Divino Espírito Santo nessa tarde. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente, todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, junto com Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Reza junto com o Padre, com a mão direita, levantada. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos em pleno Advento, e nós estamos trabalhando essa novena sobre o Advento, a família, como deve viver esse tempo tão bonito e tão forte da nossa igreja. Mas, vamos lá. Eu quero que você também tenha essa alegria, junto com o Padre, de sempre tê-los aqui. O casal. Adriano, boa tarde. Feliz? Feliz. Advento, tempo lindo, não é? Sim, espera do Senhor, né? Espera do Senhor, e a segunda vinda dEle, né? Que a gente está aguardando, com muita força, e por isso o tempo de preparação também. Obrigado, Adriano, por você estar aqui, junto com a sua esposa, com o seu violão, com o seu companheiro também. Deus abençoe, viu? Amém. Pamela, boa tarde. Boa tarde, Padre. Você está bem, querida? Eu estou bem, senhora. Bem. E aí, na expectativa de rezar hoje, junto com os nossos telespectadores? Junto com os telespectadores. Muita gente aflita esse momento, né, Padre? Pedindo muita oração, mas já deu tudo certo, gente. Deus já está para vir e vamos rezar sempre. Glória a Deus, está vendo? Pam, vamos cantar um trechinho antes da gente falar sobre um trechinho só de uma canção? Vamos lá. Vamos lá? Ó, vamos cantar um pedacinho aí. Daqui a pouco o Padre já fala os contatos aí para a gente. Fala, Pam. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abra o coração e começa a louvar. Sinta o gozo do céu que se derrama no altar. Que o anjo já vem com as bênçãos nas mãos. Tem anjos voando neste lugar. No meio do povo, em cima do altar. Subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. Porque o próprio Deus está aqui. Vamos lá mais uma vez. Vamos lá. Tem. Vamos embora. Tem anjos voando neste lugar. No meio do povo, em cima do altar. Subindo e descendo em todas as direções. Não sei, hein? Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. Porque o próprio Deus está aqui. É, o próprio Deus está aqui, irmãos e irmãs. Olha, estou tão feliz de poder participar nesta tarde com você. É, hora da família, a hora máxima, a hora que Deus venceu a morte. Por isso, espero a sua participação comigo, Padre Marcos, nesse programa. Você pode entrar pelo contato pelo nosso WhatsApp, deixando a sua oração. 0 operadora 11 95 045 1370. Ou pelo nosso telefone. Liga aí, tenta falar com o Padre, né? Não desista. 0 operadora 11 42 10 03 70. Ou pelo nosso Facebook, ponto com barra Rede Vida. E você fala conosco, participando da Hora da Família. Irmãos e irmãs, quero celebrar esse momento para a sua vida, para a sua saúde, com a sua família. Pelo nosso país, pela paz no mundo. Sim, como sacerdote, eu quero colocar nesta celebração deste programa, no coração de Jesus e de Nossa Senhora. O Padre tem aqui uma leitura na primeira carta aos Tessalonicenses, Pamela. Já ouviu falar dessa carta? Nome fácil, né? Tessalonicenses, bonito. Sabe que se eu pudesse um dia ter um filho, mas eu não posso, porque eu sou feliz como padre, né? Eu coloquei o nome do meu filho de Tessalonicenses. É. Capítulo 5. Olha o que diz o Senhor nesse tempo do advento. Quanto ao tempo e o momento, irmãos, não precisais, não precisais que vos escrevamos. Vós mesmo sabeis perfeitamente, o dia do Senhor vem como um ladrão. Durante a noite, quando todo mundo estiver dizendo paz e segurança, então, de repente, cairá sobre ele a ruína, como as dores sobre a mulher grávida. E não conseguirão escapar, mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Olha que coisa linda. Não somos da noite, nem das trevas, portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós não somos das trevas, nós somos da luz. Você é da luz. Você é uma bênção, como o Padre Marcos é, como o Adriano é uma bênção, como a Pâmela é uma bênção. Todos nós, de antemão, fomos pensados, antes de Deus criar tudo o que existe no mundo. Olha só, você foi pensado por Deus antes de Ele criar o mundo, minha gente. O quanto você vale, somente no Espírito Santo somos capazes de compreender. Humanamente, nós não damos o valor que nós realmente somos em Deus, somente no Espírito Santo. Por isso, no Espírito Santo, eu vou orar por você hoje. Eu quero orar pela sua família, para que o Espírito ilumine todo o seu ser, a sua consciência, as suas entranhas, para que você se levante em nome de Jesus. Você mesmo que está na sua casa, você que anda com depressão. Então, Pâmela, você sabe que lá na paróquia, onde nós atuamos, nós temos muitos casos de pessoas que são diagnosticadas com câncer. Que é uma doença terrível. O Padre tem consciência, porque na minha família, nós chegamos a viver isso também com o meu pai. Então, eu sei o martírio que é, o calvário que significa, uma doença dessa sendo vivida dentro de uma família. Não é só o doente que sofre, são todos aqueles que estão envolvidos com ele. Por isso, nós vamos pedir a Deus, porque Deus veio nos confortar. E nós vamos pedir que a vontade dele, do pai, aconteça na vida de vocês que estão doentes com esta doença. Que está fazendo um tratamento. Vamos pedir agora para Deus, junto com Nossa Senhora. Quero também pedir por circunstâncias impossíveis, do dia a dia. Você tem algo para resolver? Por exemplo, Pâmela, muitas pessoas estão muito endividadas nessa época. Pessoas que estão sendo até ameaçadas. E que precisam resolver coisas urgentes. Então, nós vamos pedir a Deus, que o Senhor venha, com o Espírito dEle, trabalhar o teu coração. E Ele vai tomar a frente a essa circunstância pesada que você está vivendo. Você crê nisso? Então, venha com a gente também. Amém? Se prepara. Segundo bloco, quero colocar o seu nome aqui e você para nós orarmos. Pã? Vamos cantar? Bora lá! Quando os anjos passeiam. Canta para nós. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela canta, ela chora, ela ria e congrega. Abala o inferno e dissipa o mal. Sinta o vento das asas dos anjos agora. Confia, irmão, pois chega a tua hora. A bênção chegou e você vai levar. Quero ver o povo aqui da rede de vida. Vai lá! Tem anjos voando neste lugar. No meio do povo, em cima do altar. Subirei descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. Porque o próprio Deus está aqui. Vai lá, pã! Bora! Vem! 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 Anjos voando...